E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, ele voltou, é a música, não, voltou o calor Calor tá de volta, temperaturas em elevação 29, 30 graus na capital, no litoral 28 a 29 graus Um clima abafado, a sensação de calor à tarde E as nuvens que ontem se formaram e deixaram mais para o litoral norte, alguma instabilidade, o Vale do Paraíba Poderão se formar novamente e hoje pode chover com maior facilidade em outros pontos do litoral Entre a Baixada Santista e o Rio de Janeiro, também no Vale do Paraíba e no norte do estado Calor de até 35 graus no norte paulista, 32 a 34 em demais regiões do interior Calor voltando e diminuindo aquele ventinho frio da noite Que ainda no litoral vai trazer algumas nuvens de vez em quando E também uma sensação, pelo menos pelas ruas, para você usar uma blusa aí, tá bom? Grande abraço a todos O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo